você acompanha agora através do meu status a coleção dos conjuntos de crepe os conjuntos de crepe você compra de 60 reais mas no atacado eu vou te fazer a 25 reais fala comigo no reservado whatsapp que eu mando para você as fotografias desta incrível coleção compre agora 100 peças 100 conjuntos que eu te dou o frete grátis e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto